Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Sivaldo Estúdio O melhor forró pelo que eu ouvi dizer É na praia da ilha, você pode crer É na praia da ilha, você pode crer Às 10 da noite O forró fica de pé, o saponeiro, a baça, a bola, o rotei, vai chegar a mulher Barra chachado, caldo de feijão no bar Comer a legócia, escuta, é o chinelo chiar E é o xilinique, 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 xilinique Xilinique da poeira levantar É o xilinique, xilinique, xilinique Sampona que é o repique, acaba dos abombadar É o xilinique, 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 xilinique Xilinique da poeira levantar É o xilinique, xilinique, xilinique Sampona que é o repique, acaba dos abombadar O nome dele é Cláudio Gravações Para Wagner do Acordeão Eu disse o melhor forró pelo que eu ouvi dizer É na praia da ilha, você pode crer É na praia da ilha, você pode crer Mas o melhor forró pelo que eu ouvi dizer É na praia da ilha, você pode crer O melhor forró pelo que eu ouvi dizer É na praia da ilha, você pode crer Às dez da noite, o forró fica de pé O saponeira passa a bola, só deve chegar a mulher Barrocha chato, caldo de feijão no bar Comer o negócio, escuta, é o chinelo xia E é o xilinique, 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 xilinique Xilinique da poeira levantar É o xilinique, xilinique, xilinique Sampona que é o repique, acaba dos abombadar É o xilinique, 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 xilinique Xilinique da poeira levantar É o xilinique, 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 xilinique Canal DJ Civaldo Estúdio Eu sabia que no fim do nosso amor Você ia me esquecer rapidamente Eu só não poderia imaginar Era que fosse assim tão de repente Nem parece aquela que falava E me amava Há algum tempo atrás Expluiu no Facebook do WhatsApp Nem meu nome consegue lembrar mais Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se falar que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu O nome dele é clave, gravações Chama na bota, meu menino Vamos! Eu sabia que no fim do nosso amor Você ia me esquecer rapidamente Eu só não poderia imaginar Era que fosse assim tão de repente Nem parece aquela que falava E me amava Há algum tempo atrás Expluiu no Facebook do WhatsApp Nem meu nome consegue lembrar mais Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se falar que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu Eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É mentira se disser que ainda me ama É verdade se falar que me esqueceu O nome dele é clave, gravações Chama na bota, meu menino Chama! Rasga o seu foneiro Um abração pra galera da Lagoa do Padre Milão Arcado Bahia Chama na pressão, meninos Esse é o J.K. 2 Palme e o Teclas Uh! Uh! A gente tem que poder se juntar de vez Compartilhar de novo pro nosso sertão Acordar ouvindo chicalho da reis A gente tem que poder se juntar de vez Dar de manhã no currão Pra tomar o leite mais duro E cantar varrendo o muro No nosso quintal Olhe tomate e cebola O banho de aço de almoçar De noite um bom baião de doce Pra que deixar pra depois A gente pode se amar Bora, Cláudio, gravações Chama na pressão, meu filho A gente tem que poder se juntar de vez Compartilhar de novo pro nosso sertão Acordar ouvindo chicalho da reis A gente tem que poder se juntar de vez Dar de manhã no currão Pra tomar o leite mais duro E cantar varrendo o muro Do nosso quintal Olhe tomate e cebola O banho de aço de almoçar E noite um bom baião de doce Pra que deixar pra depois A gente pode se amar A gente pode se amar A gente pode se amar E noite um bom baião de doce Pra que deixar pra depois A gente pode se amar Bora, meu parceiro sábio Par Santana, lá de Redesão Abraço, meu querido, tamo junto Eu nasci lá na cidade Me casei na serra Com a linda Mariana Moça lá de flor Um dia eu estranhei os carinhos dela Eu disse a Deus Mariana Que eu já vou embora Um dia eu estranhei os carinhos dela Eu disse a Deus Mariana Que eu já vou embora Ela é gaúcha De verdade de cartão postal Só usa chapéu grande Por baixo espor E eu que tava vendo Um caso complicado Eu disse a Deus Mariana Que eu já vou embora E eu que tava vendo Eu disse a Deus Mariana Eu disse a Deus Mariana Que eu já vou embora Aí fiz uma trouxa E saí dizendo Adeus Mariana Que eu já vou embora Música 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 Legenda por Sônia Ruberti